Certo dia Já não resta mais nada Vamos seguir Cada um sua estrada Sei que juntos Já fomos felizes Eu te amei Você me amava Mas o tempo Tudo foi mudando E o nosso amor Transformou-se em nada Nossos corações Não vão suportar Sei que vamos chorar Na hora do adeus Eu te amei Você me amou Mas tudo acabou Entre você e eu Onde você é Não vá Pra nós dois Já não resta mais nada Vamos seguir Cada um sua estrada Sei que juntos Já fomos felizes Eu te amei Você me amava Mas o tempo Tudo foi mudando E o nosso amor Transformou-se em nada Nossos corações Não vão suportar Sei que vamos chorar Na hora do adeus Eu te amei Você me amou Mas tudo acabou Entre você e eu Nossos corações Não vão suportar Não vão suportar Sei que vamos chorar Na hora do adeus Eu te amei Eu te amei E não vou suportar